Merengue Urbanito Quem vem ali Urbanito Vem ele mais um conjunto Para cantar merengue Mocito baila merengue Eu vou cantar merengue Ao lado desta multidão Mocito baila merengue Eu vou cantar merengue Ao lado desta multidão Mocito baila merengue Mocito baila merengue Merengue Urbanito Merengue Urbanito Merengue Mocito baila merengue Merengue Mocito baila merengue Merengue Ulala Ja, ja Mocito baila merengue Mocito baila merengue Mocito baila merengue Música Ei, venha ali o urbanino, vem ele mais um conjunto para cantar mereguinho Música 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 Música